Havia muitos ensinamentos e eram sanadas muitas dúvidas. Hoje nós estamos tendo as reuniões para jovens e menores. Os cultos da mocidade, ter reuniões da mocidade, é uma necessidade bastante, como sejam os casais que se despedem. Mas, convém que nós, nesta comunhão que nós já estamos, o Senhor nos enriqueça um pouquinho mais. Mas, nesse glória que vocês deram, eu quero crer que vocês estão na mesma comunhão. Há muitas informações hoje. Nós estamos numa era em que tudo se informa muito rápido. Tem informações que são fiéis, verdadeiras, mas existem informações que, ainda que existe algum teor de verdade, nós também temos uma certa nocividade. E nós estamos vivendo nesta velocidade tenebrosa do tempo. Aonde, pela tecnologia que Deus já dava, lá no capítulo 12 de Daniel, que a ciência iria se multiplicar. Então, não adianta ficar falando contra a parede, não adianta ficar falando mal do seu lugar. Aqui não vai andar. Vai evoluir ainda mais. Vai chegar a hora que nós vamos precisar de um aparelho físico. Mas, será que a gente vai te falar aqui, vai parecer, não é louco, porque você está pronto. Mas a vida virtual vai crescer demais. Glória a Deus. E com tudo isso, hoje já existe, tem que chegar nesse ponto que vai chegar. Tem que chegar nesse ponto que vai chegar. Já é uma grande avalanche de informações. Você pega uma criança, que antes ela entrava com seis aninhos no prézinho, fazia um pré, depois começava o primeiro ano letivo escolar. hoje já existe o Jardim 1, Jardim 1, Jardim 2, e vai em três, quatro aninhos, ela já está ali. Tem criança que com seis anos, dependendo de onde ela quer entrar no colégio, ela já tem que ir praticamente, não usando com esse termo, mas lutando para já conseguir uma vaga, já desde que não se fazia quase que um vestibular. Há uma concorrência na terra pelas informações, pelo conhecimento daquilo que é daqui na terra. E o inimigo, como um grande estrategista que é, estamos aqui louvando ele, mas precisamos conhecer o nosso adversário. Ele foi aferidor das medidas de Deus, ele faz muitos planos, e ele não conhece medidas, e não precisa de muita alardeza para entrar. Basta uma brecha, ele entra no meio dessas informações, e já existem crianças nossas, que estão sendo bombardeadas nas escolas, pelo satanismo, pelas tendências sexuais, do tempo presente, e se nós ficarmos aqui, fazendo vista a nós, não aproveitarmos esse momento, para nós buscarmos o revestimento de Deus, tomar ciência da situação, aleluia, então, então, como a minha dona que está na terra, desse mundo, que jaz do maligno, nós seríamos até um certo ponto ignorantes, e Deus não iria agradar de nós, porque o tolo e o ignorante, é a mesma coisa, é o mesmo significado, são palavras sinônimas, então, então, na noite desse dia, eu quero crer, que o Senhor nos reuniu aqui, em borda, lotado, vazio, mas quem está aqui, eu quero crer, que veio para ser bevestido, o Senhor está aqui, no que é o Senhor, e continuar com a batalha, rumo ao prêmio desejado, que é a salvação da nação, e tão longe, vocês veem que as pessoas, estão em uma situação, tão tenebrosa na terra, e elas recebem, um bombardeio de informações, tudo que vem de fora, e isso a cabeça, muitas vezes não consegue, nem armazenar tudo, e é uma cobrança constante, e isso causa também, uma luta, uma guerra física e mental, ao mesmo tempo, porque vai entrando, tudo aquilo na mente, do ser humano, e ele tem que provar, que conseguiu absorver aquilo, mas ele não está aprendendo, ele não está entendendo, tanto é que ele está usando, coisa que passa para ele, ele está absorvendo, aquilo que lhe transmite, que lhe informa, mas o pensamento, as reflexões, as meditações, elas estão diminuindo na terra, e o tempo também, oprime as pessoas, então hoje, até o que se aprende, em vez de ser algo, que traz alegria, pesa na mente, pessoas esgotadas, as mentes cansadas, você olha, às vezes, um jovem, por tudo aquilo, que ele está viajando, na mente dele, aquilo que ele está absorvendo, pelas redes sociais, pelas informações, não sabe nem atravessar a rua, parece que está atravessando, da sala, para o quarto, o mundo está ficando tomandão, de todos estão aí, abrindo a boca, e não vivendo, mais uma vida, normal, e sim, uma vida virtual, não exagero nenhum, isso aqui, é o senhor, que está fazendo, mas o que devemos fazer aqui, reagir, contra isso, não tem como, mas tem como, nós buscar, de Deus, virtude, para equilibrar, e livrar, pelo menos, dessa situação, então, como que hoje, o mundo está, eles buscam, terapias, buscam, a psicologia, mas não entende, que o que está oprimindo, está vindo, de fora para dentro, como algo, que viesse assim, amassando e apertando, ao mesmo tempo, é cobrado, disso, para entrar, numa faculdade, num emprego, numa ficha, que se preenche, tantas coisas, e não vai mudar, vai cada vez, a coisa, a vão no mar, mas aquele que tem Deus, o senhor pode fazer com ele, como fez com Daniel, Sadrach, Mizar, Amém, Glória, Glória, e daqui aqueles que creem, porque está dando glória a Deus, que a vida de Deus está passando, vemos agora, aqueles quatro jovens, Glória, 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 até onde estavam, nas suas casas, Glória, eram filhos de nobres, poderiam ser considerados, príncipes, mas de repente, vem lá, Nabucodonosor, pede para o seu capitão, ir lá buscar, todos os povos, de Jerusalém, e leva eles, para, a Babilônia, lá eles não falavam, aquela língua, não tinha aquela cultura, não eram os deuses, que eles serviam, porque eles serviam, só a Deus, e de repente, muda tudo na vida deles, e eles tem que se esforçar, para aprender uma coisa, que eles não falavam, não agiam, não criam daquela forma, e nem comiam aquela comida, e nem se vestiam daquele jeito, era uma mudança drástica, e por que Deus está dando isso? quantos, quantos que não estão preparados, para a troca de fase, na vida, uns, na transição, da meninice, para a adolescência, há, uma lúpia muito grande, de uma transformação, que há no corpo, na mente, na forma, da personalidade, e tudo isso, e nessa troca de fase, começam a se distanciar, de Deus, entra a revolta, e muitos, por não serem compreendidos, começam a ser desprezados, é uma fase tenebrosa, e se isso, Deus não vem ali, com misericórdia, toma alguém, que enxerga, que ora, que busca, que ajuda, vai piorar, a fase da juventude, e vão se contaminando, como muitos, se contaminavam, naqueles dias, na Babilônia, mas eu quero crer, que tem muito Daniel, aqui no chão, muito mensal, e muito abençoado, que entraram, aqui dentro, dizendo, Senhor, eu não quero, que o mundo, venha me engolir, eu não quero, que as tendências, do mundo atual, venham transformar, a minha vida espiritual, numa miséria, venha, a litorada, você entrou, aqui nesta noite, para me confiar, desde oração, esta caminhada, então, essa, fase, que estão buscando, na terra, muitos homens, buscam, a fazer a pessoa, às vezes até, o relaxamento, e buscar, recursos, na natureza, mas isso não para, mas nós estamos aqui, falando do Espírito Santo, de Deus, e o Espírito está, que Ele controla, mente e coração, e eu não vou, segurar, a revelação, nesse ensinamento, muitas moças, e muitos moços, que entrou aqui, com a mente, carregada, a ponto, de uma depressão, sítrio, de um pane, com o pras, mas o Espírito Santo, de Deus, vai dar controle, da tua mente, e do coração, por que, então, irmão, Fá, que não vai mudar, o que está fora, não vai mudar, mas o que está dentro, Deus, vai mudar, porque o que está fora, vai piorar, vai, porque João viu, um povo, que vinha, está achando, vestidos brancos, e com palmas, nas mãos, e ele, não sabia, quem era, e quando, um daqueles ancião, perguntou para ele, e esses aí, depois que ele tinha visto, 144 mil, israelitas, assinalados, na testa, que era 12 mil, de cada tribo, aí ele falou, depois dessas coisas, eu errei, e este, vi uma multidão, que ninguém, podia contar, e trajavam, vestidos brancos, e com palmas, nas mãos, e um dos ancião, ali, perguntou, e este senhor, quem são, e ele falou, tu sabe quem é, ele não se atreveu, a falar, porque ele não conhecia, e foi falar, disso aqui, esses são aqueles, que vieram, de grande tribulação, ouvimos hoje aqui, um pedido de oração, um auxiliar, que está passando, por uma grande, tribulação, glória, da glória, porque hoje, mais uma vez, vai te cumprir, o sangue, do morso, do morro, do morro, do morro, do morro, do morro, de grande tribulação, do morro, do morro, do morro, o Espírito para a alma e até para o nosso corpo é meditar no grande amor de Cristo quando isso acontece como homem ele é tomado da gratidão uma das virtudes que está saindo da humanidade a ingratidão está sendo dos pais, dos filhos, dos pais os mestres com os alunos, enfim, todos os campos da vida a ingratidão está prevalecendo e isso aqui quando Deus nos dá gratidão primeiramente por Jesus Cristo que é o autor e consumador da nossa fé o Senhor nos traz ânimo, virtudes e dentro de nós, o Espírito Santo que habita, ele já começa a dizer como o mestre venceu você também vai vencer Glória a Deus então nesse ensinamento que Deus está trazendo aqui, vemos bem claro o mundo não se conhece porque o homem tem uma identidade carnal e a espiritual dele é morta nós precisamos entender isso mas como que o irmão fala isso? é a realidade o inimigo conseguiu um êxito muito grande no início da história humana pegando o primeiro homem e matando o seu espírito o homem sempre foi diferente dos animais corpo, alma e espírito mas quando o inimigo conseguiu trazer nele o pecado o salário do pecado que é a morte matou o espírito do homem aquilo aconteceu de fato quando Deus falou certamente morrerá o homem morreu o homem morreu espiritualmente então o animalzinho para nós entendermos ele tem corpo e tem alma que a alma dele está no sangue fez ele uma alma tudo que roja tudo que respira tem alma mas espírito é só o homem porque é um homem que foi feito a imagem de Deus e conforme as suas semelhanças então o homem tem como apoiar o homem espírito mas no momento em que o inimigo introduziu o pecado no homem ele matou o espírito e o homem começou a ser um homem animal como Paulo fala do homem animal o homem natural o homem carnal e quando o homem não tem a vida espiritual ele não consegue entender isso aqui que Deus está dando é claro isso aqui se entrassem aqui agora alguém lá do mundo olhassem lá atrás o que essas moças estão fazendo com esse pano branco esse monte de jovens aí ouvir esse homem falar isso porque não tem duvida no espírito Deus não rasgando o fé o que tem no entendimento a gente acha que servir a Deus é por um cargo por um carro por uma casa por um casamento e nós somos mais miseráveis do que todos os homens se nós pensarmos isso mas transcebe isso nós estamos aqui hoje na graça do Filho de Deus o que o Senhor Jesus fez? o que Adão pela sua desobediência matou aceitando a palavra do maligno o Senhor veio e trouxe para nós a palavra de Deus que é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois pulos e foi lá na divisão da água e do Espírito tocou nas juntas nas medulhas e pegou aquele Espírito caído e morto e fundiu o Espírito Santo sobre ele e disse viva viva sai da morte e vem pra mim sai da sombra das trevas e vem pra luz e aí o que o Senhor fez por nós? voltamos a ter vida então voltamos àquele homem e Deus fez conforme a sua semelhança morto, alma e Espírito mas existe aí não vou hesitar a falar porque se eu não falar abertamente o Senhor vai depois falar por que que não falou a verdade? e eu tenho que falar do jeito que o Senhor está trazendo vocês homens espirituais independente de ser moço ou moço na presença de Deus agora não tem sexo presta atenção vocês homens espirituais estão numa grande batalha por que? o inimigo toma o homem natural o homem carnal o homem animal pra chegar pro homem espiritual e falar assim pra que que você faz isso aí? você é jovem você é tão bonita você é um moço na flor da idade o que que vocês vão fazer lá? toma um professor numa faculdade pra querer abater a tua fé querer provar por A por B C até C que Deus não existe e nós vamos aqui calar com o tempo de reação dentro da tua casa hoje tranquila olha o que que acontece? que tudo isso aí vai crescer rei dos reis e o inimigo ele não tem o poder de refusão no espírito mas ele é você ele é confiador ele é limitador o que que ele faz? ele quer confiar ele quer evitar um dom de língua ele quer evitar um dom de palavra ele quer evitar uma certidade fingida um amor que é fingido que não é verdadeiro o Senhor é fingido não é fingido o Senhor é verdadeiro ele vem fingido ele finge ele vem com uma coisa que parece que é mas não é então o que ele faz? ele pega o espírito dele lança na humanidade e começa a fazer as pessoas se acharem melhor do que as outras no espiritualismo contrário então o mal começa a liberar aquela vida e ele começa a falar de coisas que muitos tiram chapéu inspiração maligna diabólica e começam a seguir e ele vai na fama o inimigo coloca ele lá em cima no pedestal e olha pra você e diz assim tá vendo? você serve a Deus você faz tudo certo olha a tua vida como é que está aí e esse aí olha faz tudo isso de errado olha como a vida dele está mas hoje o Senhor vai abrir um pouquinho o céu pra nós aqui nesse céu você tem um pouquinho aqui pra te observar estuda só um pouquinho dessa glória em todo o meu coração sem exceção que estamos aqui hoje o Senhor precisa arrancar uma venda que o inimigo está colocando no pente e não fala só da mocidade não já está cegando velho de frente glória a Deus já está cegando alguns domingos sérios mas pode falar isso tem que falar porque o Senhor está me trazendo é um tal hoje de nada a ver as coisas mudaram aleluia mas assim e nós vamos sendo tomados de uma origem de uma poluição e daqui a pouco a veste não é mais branca é mais ardida mas quem estiver aqui hoje nesse ensinamento nessa conversa há um pouquinho realmente e fala assim eu quero sair daqui purificado para a vida e eu quero sair daqui hoje para nós já iremos para o fim dessa parte que Deus está dando é muito comum as pessoas querem algo para externar porque aquilo que busca ali fora bate tem que vir com uma reação ainda maior tem que ser repudante se não tem barulho o inimigo quer uma carne que ele possa colocar nela e ele vem a exalar aquilo que ele fez se joga um pecado numa moça dessa e ela clama o sangue do Senhor Jesus é como fosse algo que vem aceso mas quando chega nela apaga se joga em você uma ira e você consegue apagar esse furor do maligno nem em você não tem graça ele vai partir para outro então o que ele quer uma carne que reage a condação dele então ele lança o pecado a pessoa engole e na hora que joga para fora já vem multiplicando bendito é o Senhor de Deus glória você sabia que nesse momento Deus me mostrou que tem uns 4 ou 5 que não está gostando mas quem está de condição ele quer a humanidade e já está entrando dentro das igrejas é essa depois que a pessoa faz ainda apoia as redes sociais quando eu era muito crente eu não era feliz eu não podia fazer o que eu pedia eu agia de uma maneira tão triste mas agora eu vivo intensamente e quem é feliz e vê aquilo nem dá para acreditar que um dia eu vi essa boca falando em linguagem esse tão tão diplomado da glória que Deus não tinha mais rebelde então bateu entrou quando existe um repelente numa peça quando vem aquela avalanche ela repela quem não é absorvido não tem como bendito é o Senhor continua no seu estado natural quando passa aquela tentação mas quando a pessoa absorve logo muda os atos a consequência chega bendito é o Senhor ah que gostoso você me compreendeu mas não tem esse ensinamento agora cada um que está na comunhão sinta aí o meu aniversário conserva no interior que é de Deus o inimigo bate de fora para dentro mas o Senhor pela essa parte que ele consegue ninguém consegue ou está lá na divisão da alma e do Espírito o Senhor vai lá e faz redundar para fora e olha que é como uma lâmpada ela não acende do vidro primeiro ela acende da parte interna e aí ela quando desce o vidro é transparente e radianos e igualmente é a mesma coisa quem já está brilhando aqui nessa noite o Espírito de Deus vai lá toca essa eletricidade olha o Senhor sabe tudo isso ela faz com que dentro acende e se você vai sendo limpo agora por esse ensinamento pela virtude de Deus o teu vidro ele se torna transparente a luz que está dentro ela começa a ir adiar mas essa lâmpada está mais brilhante o que que aconteceu? ela estava suja tinha alguma turística mas foi feita uma limpeza isso tem que sentir parecendo você sair daqui brilhando mais e mais na quantidade eu vou falar uma coisa que vocês não escandalizam uma sexta-feira todos que estão aqui quando era alguém falar eu pensei que estaria até mais lotado não tem problema ou outros ah veio o número bom porque é sexta-feira me interessa a número agora presta atenção todos que estão aqui hoje tem uma oportunidade na presença de um senhor de sair daqui limpo abonado e brilhando mais e mais logo existe uma reversão aqui hoje tem alguns que ficaram aqui quase apagando dizendo eu não aguento mais eu não tenho mais força para lutar contra tudo isso e eu tenho que ser sincero senhor já estou cedendo porque estou ficando sozinho eu já não estou aguentando mais mas nessa noite aqui na barrasca Deus fala e fala para eles você não está sozinho ele diz 7 mil olha o senhor que não gostou de ir antes de paz e fechou da que vai partir quando o grande nós vamos sair daqui nessa noite após esse ensinamento se escuta a palavra que Deus vai dar o mais prazer de servir a Deus na paz mas vai mais um pouquinho que o senhor trouxe aqui vocês aguentam? então como o senhor já nos ensinou que ali dentro para fora uma das melhores receitas que Cristo nos ensinou nos renunciar a cada dia a renúncia é a coisa mais difícil para se fazer em todos os sentidos seja no cargo material espiritual na vida na personalidade Cristo poderoso e esse ato de renúncia convém que você se jogue e se humilhe e muitas das vezes você tem que fazer algo que não é o que o teu ego e a tua natureza quer só que existem renúncias que elas são obrigadas a se fazer por falta de conduta mas existe a renúncia do senhor Jesus é uma renúncia que se humilha para ser exaltado é diferente com a renúncia que perdeu sua condição a renúncia quando o senhor quer em nós é nós pegar esse homem exterior e dizer para ele escuta aqui você é transitório você é passageiro você é apenas um veículo que carrega o verdadeiro cidadão do céu e você não vai dentro da pátria porque isso essa vida terrena passageira vamos falar bem claro esse sopro de vida que o senhor nos deu e que cada um tem uma duração mesmo nós devemos usar ele na renúncia do seguinte para nós todos entendermos precisamos estudar trabalhar cuidar da vida casar formar família mas tudo debaixo da palavra de Deus não sei que eu não fiz isso debaixo da palavra de Deus não estão me renunciando e não estão carregando a cruz do senhor de Deus e com isso podem ter certeza entra a leviandade que é oposta a essa renúncia que Cristo ensinou então se eu sou um ancião e não me renuncio eu venho aqui e trago aquilo que eu quero então eu viria aqui já estaria fazendo um monte de promessas ou faria algo que logo terminasse isso daqui e logo embora para minha casa trair o que é meu mas desde o servo que está presidindo até o moço que está aqui mais ouvindo na comunhão nesse momento já está vendo uma renuncia ele está sentado aqui num banco macio alguns até cansado no dia mas vieram aqui renunciando a sua carne para ser revestido daquilo que é do Senhor e o Senhor te manda bem claro e necessidade não vão tirar a cruz das costas de ninguém mas eu vou mandar um anjo semelhante àquele ensino amarelo glórias 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 e o próprio Senhor Jesus passou tudo na carne dele no corpo dele para hoje poder ser intercessor de nós todos porque se ele não sofresse o que ele nem sofrendo ele não saberia o que o homem passou Deus não sente frio Deus não sente fome, Deus não sente medo Deus é Espírito Ele mandou um filho tomar um corpo de carne Para sentir realmente o que o homem sente Então hoje Glória a Deus O Senhor, quem sabe, estava com a cruz E foi pedido por um simão Sirineu para ajudar Se vocês ficarem bem Nesta comunhão até o tempo Glória a Deus Já começa a chegar agora Glória a Deus 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 começaram essa graça eles vão denunciar e deixar a cruz e nós precisamos entender o que é essa cruz que o Senhor quis dizer e como Ele crucificou a sua carne por nós nós também temos que crucificar essa carne por nós glória a Deus e hoje nós vamos sair daqui com essa condição alguém alguma coisa lutar contra a tua mente contra a tua alma contra a tua fé você vai dizer eu já estou crucificado eu morri por muito nasci no Senhor Jesus vocês creem aqui no fim desse sinal tem muitos que são são batizados e não morrer o pulmão para ele batizou mas até hoje você não crucificou a sua carne mas o Senhor vai te dar a graça de você você quer? glória a Deus mas dói é difícil a melhor coisa que você faz é aceita o Senhor bota esse anjo para fazer você levar a tua cruz e no fim você deixa a cruz e recebe uma coroa na cabeça glória a Deus mais uma palavra glória a Deus glória a Deus glória a Deus aonde Deus tem me dado a graça e comandado esses dias entendendo algumas reuniões na mocidade outros na mocidade eu trago e aonde Deus me dê a graça e também desejo levar as salvações com a santa paz glória a Deus é um hino que o irmão chamou 363 é 463 463 glória a Deus tem um aviso aqui que depois do domingo agora após o terminando o culto haverá aula técnica para o grupo de brigadistas dessa casa de oração de Ardaraça juntamente com o grupo do Parque Sevilla sendo assim estão provocados todos os integrantes do grupo de brigada de incêndio da água rata do Parque Sevilla amado amado glória a Deus amado amado glória a Deus 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 Amém. 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 Aleluia! 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 Lord Jesus! Aleluia! Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a palavra que o Senhor nos traz adiante, encontra nas Sagradas Escrituras em 16 de Marcos, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Jesus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, 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 Glória a Deus. Glória a Deus, 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 Glória a Deus. mas ir e dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiando de vós para a Galiléia ali eu verei eles como ele nos disse saindo elas apressadamente fugiram no sepulcro porque estavam possuídas de temor e assombro e nada diziam a ninguém porque temiam e Jesus tendo ressuscitado na unha do primeiro dia da semana apareceu primeiramente a major Madalena da qual tinha expulsado os sete demônios partindo ela anunciou aqueles que tinham estado com ele os quais estavam tristes e chorando e ouvindo eles que viviam que tinha sido visto por ela não o creio e depois manifestou-se de outra forma dois deles que iam de caminho para o campo e então estes anunciaram aos outros mas nem ainda estes creio finalmente apareceu aos onze estando eles assentados juntamente e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e pureza de coração por não haver inscrito no que os que tinham visto já ressuscitado e disse-lhes que por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura em que ele foi batizado será salvo mas quem não crer será condenado estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome expulsarão os homens falarão novas línguas pegarão as serpentes e se bebêem alguma coisa mordífera não lhes fará dama algum deporão as mãos sobre os infernos e o seu ladrão o Senhor depois deles ter falado foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus e eles tendo partido foi dado por todas as partes operando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram a palavra é bastante conhecida ainda bem que é bastante conhecida porque fala da ressurreição ressurreição do Senhor pois todo homem que Deus havia feito esse milagre na sua vida foi como um sinal uma parte profética Elias ressuscitou um morto Eliseu ressuscitou um outro menino também morto e na hora também que já na sepultura um homem ali que foi sepultado no túmulo de Eliseu tocando seus ossos foi ressuscitado mas vencedor da morte somente o Senhor Jesus e essa parte ela é tão sublime ela também é concebida em todos aqueles que creem no Senhor Jesus então nós sabemos que esse curso da missão do Senhor Jesus acontece com todos nós aqui agora um pouco antes mas em Isaías existia algo que Deus revelava ao profeta falando sobre o aniversário ele ambicionou subir ao céu ele dizia que subiria ao céu estabeleceria o seu trono acima das estrelas de Deus e seria semelhante ao notícia essa semelhança que ele comissou ele achou que empurrando a lei celestial corrompendo os anjos ele conseguiria ter êxito mas vai daquilo que se levanta diante de Deus se levanta para cair daquele que está aqui com Deus no seu coração através do Espírito Santo já no início dessa palavra Deus manda pegar tudo que levantar contra ti cairá melhor que o Senhor foi lá fez um curso maligno prepotente adiloso presunçoso soberbo e nessa corrupção que ele levou os anjos acreditar em ele não conseguiu corromper outros foram trazidos embora não queriam vir mas certo é que ele subiu para descer ou tentou subir nem conseguiu já desceu mas a Cristo foi dado um curso diferente o Pai chamou aquele que é o Verbo que também é Deus faz parte da trindade divina e ele aceitou o plano da salvação que não é subir era descer descer as partes mais baixas da terra vir viver uma vida deixando toda aquela glória aquela riqueza como ele falava na oração que ele fazia para os seus discípulos Senhor glorifica teu filho e me dá aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo deixou tudo aquilo desceu só que quando ele desceu ele subiu ainda mais alto e hoje depois de ser ressuscitado todo o poder foi ligado nos céus e na terra e não é diferente na tua vida do que Deus está dando isto aqui alguns nas religiões na terra fazem essas perguntas e muitas das vezes nós não sabemos nem para responder mas Deus olha por essa palavra claro se Deus ama o homem e ele é pai por que ele faz viver nesse mundo viver uma vida tão difícil onde tem dor tem miséria tem tribulações porque Deus não seria justo como os anjos que vivem lá de eternidade a eternidade servindo a Deus não desagradam a Deus Deus fala vai vem e tudo dando glória tudo com alegria está escrito que uma estrela difere glória a outra estrela tem anjo grande tem anjo pequeno e nenhum ali fala por que você é maior do que eu ou o outro fala você é menor do que eu essas misérias elas não existem no céu todos eles fazem a vontade de Deus Deus chama a estrela e eles com toda alegria louva insensantemente tem uns que fala santo 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 a carne do mundo louva para a glória e ao Deus todo poderoso aquele que é e foi e sempre será e não para só louva seria injusto eles estarem lá e não serem herdeiros de uma glória serem apenas labaredas de povos e ministros de Deus o que Deus fez antes da fundação do mundo também dirigiu nesse plano de Cristo escreveu teu nome no livro da vida ó filho quando chegar o tempo da salvação esses que estão aqui nesse livro selado com sete seus todos eles vão te passar pelo mesmo curso que você vão descer tomar uma vida no corpo de carne vão lá e enfrentar Satanás o seu Espírito a defação o mundo glória ao Senhor e todos que não lhe darem teu nome vão de subir glória ao Senhor aleluia já aqui nessa terra tu está sentindo a presença de Deus então o que Deus faz naquele dia presta atenção nisso aqui quando o Senhor Jesus foi abrir um livro que era selado por sete ouve ali uma palavra muito forte dizendo assim tu és digno porque tu foste morto e reviveu não existia ser no céu na terra e nem debaixo da terra que pudesse nem sequer olhar para o livro porque ninguém tinha vencido sua morte a morte a dignidade para abrir o livro tinha que alguém vire e vencer a morte a ancarela aleluia a chave do inferno e da morte e da mão de Satanás ó meu Senhor e os anjos mesmo dizem tu és digno e hoje Deus está mandando esta palavra aqui para te dizer sopra padeça carregue a cruz renunciei vai sair glória no missão do Senhor porque vai chegar a hora que os anjos do céu quando você estiver sendo apresentada por Cristo apresentado por Cristo ao Pai está aqui todos que duvideste a não ser filho da perdição os próprios anjos vão dizer ela é indigna a esperança do Cordeiro que vai ser pela morte e por mim a morte então Deus que é tão justo fez nós passarmos por esse plano de salvação o homem miserável não entende o homem que vê aqui a sua vida achando que aqui ele vai encontrar ela ele não entende esse propósito esse plano de Deus mas você que está aqui nessa noite ser enriquecido pelo Espírito Santo da Graça o Senhor manda te dizer vós na verdade chorareis dá para chorar um pouquinho lá é difícil se fosse pela carne mas pelo Espírito glória Deus o Senhor manda te falar você chora com o Senhor é melhor e fica o único inimigo e chora com o Cristo triunfa quem vive com o mundo chora matamente e a gente está passando aqui o lancho cantando o maior o Senhor 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 porque o que que aconteceu tem primeiro descer muito muito baixo nem de cavalo bendito é o Senhor tem prédio e a sua altura o que ele tem de altura é quase ou quando o TV é muito pouco aleluia não é tão firme tem que ser até mais porque a sua estrutura ela começa ali e o Senhor tinha que começar por nós Ele é a pedra fundamental Ele é a pedra de esquina glória ao Senhor então Ele foi lá bendito ao Senhor e de lá todo aquele que está serenificado em cima dessa rocha ai o homem que vier aqui trazer palavras emocionantes mas não colocar em cima do fundamento de a pedra angular sai fora e torna pra lá ou entra pra dentro aleluia o engenheiro passa põe o plumo põe a régua põe o esquadro e diz pra ele quem é você pra fazer fora da medida ele é a pedra nessa noite você está gostando dessa edificação olha eu vou ferrar o que está passando aqui olha tem muitos que já estão aí ele ficando em cima de um outro fundamento que não é o Senhor não é a pedra desceu ela foi até a parte mais baixa ela foi lá no fundo ela foi fundamental ela está fundamental mas guarda isso aqui já tem alguns que fazem desse jeito Deus manda a palavra Deus conhece emocidade quem diz que dá desculpa ao apetrado quem diz que fazem lidar e dá direito a desagradar a Deus mas vejo aqui eu estou vendo rostos que entrou aqui abatido e já estou começando a brilhar na presença você vai ajudar essa alma esse espírito se salvar tem alma que estava de medo tem espírito que diz Deus olha o que essa carne está fazendo comigo ela está me desencadeando ela está me tirando do espadro mas hoje o Senhor está passando a régua quem vai pode entrar para dentro e nós acabamos de falar na leitura olha que coisa mas dizem aos discípulos e a Pedro que vai adiante de vós para a Beléia e obedeis como ele ouve uma luz ouve um recado mas eles não crescem glória a Deus todos que estão aqui que tem o dom de crer os cooperadores de jovens que estão aqui vão ver o fruto da fé os irmãos do ministério vão ver o fruto os que vêm no movimento e as vezes até vêm no nosso meio com outras intenções mas não tem o dom de crer não está arraigado não está arraigado então hoje por essa palavra o Senhor está querendo derramar um pouquinho mais do dom de crer glória a Deus é perfeito é um dos dons que Deus vai derramar nessa última hora porque acima dessa pedra existe um de pé uma estrutura que Paulo pregou aos irmãos de Corinto e dizia as linguagens de Cesarão profecia os outros dons também querendo dizer isso corrompora mais uma raica não irraíça não estrutura mas o que está em cima das pedras o que é para o que é fé esperança e caridade aleluia eu sinto alçao que mesmo vai pegar aqui agora com o reino e aleluia 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 Mas ele criou tanto milagre E não fria Por que não? Porque o crente vai dar aquilo que ver Guarda isso Muito claro, aquele ali viu milagre Viu obra, o senhor no ventre da manhã Fazia milagre Como que conseguiu hoje virar as costas do senhor? Ele perdeu a fé E quando o crente perde a fé Ele fica A mercê do aniversário Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Então ele vem E Apareceu a Maria Madalena Primeiramente E era uma mulher de um estado crítico Não só social Da época Porque Deus não gosta De coisa fácil Muitos olham assim Se for sair com o rei de Jesus Olha o jeito dele, olha a forma dela Olha isso, olha aqui Olha, o senhor está vendo mais isso também E hoje o senhor fala aqui nesta palavra Como venham pegar Coisa que você não dá nada E fazer brilhar no meio da minha obra Glória a Deus Ele olha o que está na superfície E Deus olha o que está lá como um garimpeiro Quando alguém Conhece uma terra que tem tesouro Ou um rio, uma propriedade Ele chega ali e faz uma oferta Vale mil Ele dá dez mil E alguém acha que está fazendo um bom negócio Dá aquela propriedade O que sai dali de tesouro Aleluia Paga aquilo Muitas vezes mais E a pessoa se enriquece E é o que o senhor fez Aqui na nossa vida Quantos vêm aqui Era um terra que ninguém dava nada Até o pai Esse menino é ruim Essa moça não tem jeito O senhor vai lá Arranca a seta Pega as bebidas de ouro E trabalha A anu É o que vê Eu fui Ai Deus faz essas coisas O que fez com Maria Magdalena Olha a Deus Eu conheço vocês Vai daí Porque olha aqui Ela está sendo acusada Ela está em erro Ela tem esse certo espírito aí que eu vou mostrar em voz Mas vocês vão ver o que ela vai fazer Quem é que estava lá Preocupada em ver o Senhor Era os discípulos Foi o primeiro apóstolo Foi os que estavam lá frente Porque ela sabia o que ela recebeu E ela falava no poder Aquele Senhor Que mandou aquele certo espírito que me dominava Que me fazia escava Que na hora que não queria Não pode eu me morrer Não pode eu me acabar Não tinha certeza Que ele não vai me acabar Não pode Tiger Onde ele pode que eu fale É a tristeza É a tristeza Onde oiro É a tristeza É o conteúdo do Senhor E o conteúdo do Senhor O Senhor anunciou que eles já estavam ali tristes, chorando, mas ainda assim mesmo, eu não creio. E o Senhor, por essa palavra que já está indo para o fim de ser pregado, é uma coisa que te prestece. E você não vê esperança, o Senhor vai não vou aparecer. A pedra vai rolar, a gente vai cair, a hora que eu apareço, você vai falar, o Senhor chegou. Só o Senhor poderia fazer isso. E na hora que eles estavam ali e manifestaram outra vez, a dois deles que iam no campo, esses dois andam no caminho de mãos, não conheciam o Senhor, mas quando o Senhor partiu o pão, o coração deles partiu quando falava, mas eles não percebiam, mas quando partiu o pão, eles viram que é o Senhor, você está simbrando que o Senhor está partindo o pão. Amém. Amém. E o Senhor, você não vai sucumbir, você não vai morrer, você não vai afagar. Você, moça, está aqui e na tua faculdade O teu professor te fez um desafio E falou que você não chegava no meio do ano com o teu porte Porque isso era tudo loucura e lavagem cerebral Hoje o Senhor passa aqui e coloca uma estrela de adeus A de graça na tua cabeça O meu Senhor está aqui e fica tão claro Lançou no rosto deles a imprenuidade Porque o meu Senhor logo em seguida aqui Fala que ele ficou ali incrédulos, duro de coração e não cria nos que falava que já tinha visto ele ressuscitar, por que não creu? por que procurou o Senhor pelos milagres pelas coisas visíveis e palpáveis pelo pão que pegava com a mão e colocava na boca pelo paralítico que eles iam saltando andando, pelo cego que eles iam falando, estou vendo, Jesus me curou mas na promessa mais profunda que era a ressurreição e vida eterna eu sou o povo da vida aquele que crer em mim será ressuscitado junto comigo no último dia não é ele e hoje o Senhor fala com essa mocidade aqui, soldados do Senhor a palavra daqui a pouquinho ela vai terminar mas o Senhor fala, fica firme na ressurreição e nada de segunda não tu és da primeira caridade a primeira a segunda a segunda não tem poder a segunda morte em vida no nome santo do Senhor a primeira morte foi Adão a segunda ela será eterna por que pra essa teve o Salvador Ele veio deu a sua vida por nós a língua mas quem receber a segunda morte é condenação eterna o povo eterno o lago de enxofre aonde o bicho não morre e o povo não afaca mas enquanto isso tu vai estar na glória que é a 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 glória e por todo mundo pregar o evangelho a toda criança pregar o evangelho assim não é só uma boca tem obra que fala muito mais alto tem sombra de moças consagradas que me cala muito demônio na terra sem você ver tem moços que passam numa calçada onde a desgraça estava pra acontecer um assalto alguma coisa ruim só dele passarinho churrando rindo e dando glória deusamente mal usar a puta de uma língua churrando rindo para o chão para o Espírito para o Cristo as boas novas estão dentro de mim agora agora Jesus quem crer e por batizado será salvo aí ele vem mas quem não crer será condenado glória a Deus o não crer condeno o ladrão está para a cruz o Senhor lembra de quem que o homem será no teu peito glória a Deus eu tento lhe batizar no mar mas estava ali na cruz aquele que batiza com o fogo com o Espírito a vida do que estarás comigo no prato glória a Deus aleluia glória a Jesus mas muitos não crer eu não crer é pecado glória a Deus e hoje o Senhor está levando muita fé aqui o Senhor já prepara nós nós vamos ver muitos deixarem de crer não se escandalizem não se escandalizem é lícito é lícito como já foi e haverá muitos que também deixarão de crer não se escandalizem Deus manda dizer não se escandalizem as obras vão mostrar quem crer e quem não crer vocês querem ver uma coisa? o homem lá do campo tem aqueles que masca o alho ele masca o alho masca, masca, masca o alho quando ele faz alguma atividade o cheiro do alho sai pelos poros a esposa vai pegar a roupa está cheirando o alho assim também um outro condimento vamos ganhar tempo mesma coisa transpira guarda isso aleluia vai vir uma árdua batalha em que muito crente vai suar a camisa quem comércio de Cristo vai transpirar Cristo os sinais vai seguir eles que sinais? expulsarão os demônios no olhar no falar no olhar no ar pararam novas línguas hoje é que ainda antes das nove e vinte Deus possa dentro da barraça e nos damos três idiomas a serpente vem da sua mão e olha aí fora, principalmente lá no ambiente a serpente vem da sua mão ele pega ela ela pode querer enrolar no braço ele segurou a cabeça ele domina ela hoje por essa palavra está dando domínio para essa mocidade da perna ela diz você não pode pegar o nome e pegar as impregas você não pode pegar o nome você não vai levantar 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 por amados irmãos sobre os enfermos e os curarão ah que nome aí ah a gente vai fazer isso no espírito também mamãe e mamãe nós vamos aqui da tua raça viemos buscar uma palavra porque meus pais ficaram sabendo que tinha um irmão que tinha um dom da cura esse irmão era muito simples, era coveiro no Vila Formosa saudoso irmão Cristina podemos falar porque o senhor já recolheu uma palavra que o senhor falou recurso meu vai porque esse recurso para o milagre e clama pelo sangue do senhor Jesus e não sai da comunhão quando chegou lá meu pai clamava o sangue do senhor meu irmão falou isso mesmo, quanto mais meu irmão clamar o sangue do senhor Jesus, meu irmão não me atrapalha o irmão me ajuda porque eu acabo de ver uma visão agora minha mãe tinha câncer na bexiga passava vergonha porque perdeu o controle do fluxo urinário e nós ficávamos com vergonha e a depressão, naquela época não falava depressão falava tristeza profunda foi prendendo ela dentro de casa porque ela tinha vergonha de andar na rua o irmão falou, filha aleluia o anjo tá falando pra mim que eu não posso pôr a mão em cima da tua barriga porque o teu câncer é na bexiga mas o anjo vai aí agora e arranca esse câncer com a mão な случае só pros salvas o meu espírito naquela hora eu vi uma empunha toda aqui de troteiro aleluia da barriga da minha mãe que ela tinha revo U¨ caçada que o meu cara é Rosado ben municipal Maria e a minha mãe feliz ai brinde do céu ele O meu pai, na minha unha, depois a unha fez o meu pai e disse, ó coração furado pelo bicho barbeiro e a doença da chaga, Deus te dá agora o coração. A mamãe ficou normal, sentiu mais boa, não tinha mais nada. Foi o médico, quem foi o especialista que te operou? Como é que ele conseguiu tirar um tumor tão grande, sem tirar nenhum pedaço da tua bexiga? O que se não me averia, põe o anjo do Senhor. O Senhor, o meu pai, porém, venha te dar. O meu pai, porém, porém, vem aquele coração furado, você não tem mais chaga, você tem um coração novo. Ardir para a nossa missão. O Senhor, o meu pai, porém, te dar. O meu pai, porém, você sempre, porém, todo o céu, a vida da minha unha, Deus te dá agora o céu. e está escrito aqui no final que aonde ele dizia o senhor ia cooperando com eles irmãos, moças olha aqui que o senhor fala no fim dessa palavra quer que eu coopere contigo? quer irmãos do ministério que está aqui? vocês querem moço? ou seja, então mexe, coopere um pouquinho comigo que eu vou cooperar muito com você minha cooperação era completa ela vem pelo lado espiritual e material é aquilo que dá a mim para querer te entristecer o senhor fala um pouco bem eu fazer uma obra na tua vida e fazer como um álbum de fonte eu vou dar na mão de Luiz olha o que eu fiz para ele a vida hoje ela sai daqui bem ganhada do senhor e eu vim nessa palavra o senhor fala aqui haverá muitas obras muitos trabalhos muitas missões nós vamos mas a minha honra final então vou dar na mal aqui você vai ubicarei você vai ubicarei e eu vou entrar Robert ali você ia querer que você não conseguia o Senhor vai romper junto contigo e profeticamente o Senhor manda falar se alguém pensar que é algum jargão da minha pregação pense quem quiser mas o Senhor me inculpe pra te dizer mil carilhão do teu lado o Senhor pode ser a fonte mil carilhão do teu lado mil carilhão do teu lado mil carilhão do teu lado Vamos lá. 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 Vamos lá.